Música 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 Rapaz, eu te dou cinquenta conto Pra me levar na cidade ali, ligeiro, moço Agoniado, cinquenta reais Bora, bora, moço, você vai pra onde? Eu tenho que estar Lá na cidade ali, quatro horas, moço Bora, atola o pé, atola o pé, bora É, moço, bora que eu tô agoniado Atolar o pé? É Oxi Oxi Hermes, onde é que esse homem foi, moço? Oxi O que a gente tava pensado Ei, rapaz Ei, rapaz, tá fazendo o que aí, moço? Eu tô aveixado, moço Poxi, tu não disse que era pra me atolar os pés, moço? Olha aí, ó Tô atolando os dois pés agora Agora pra sair tá difícil Rapaz, moço, atolar o pé É pra andar rápido no carro Não, eu vou é de pé mesmo que eu chego mais rápido Pé, burro de bairro Tô atolando os dois pés Tô atolando os dois pés Tô atolando os dois pés